Neste Update News, vamos te apresentar uma grande novidade no ProfitMobile, a nova boleta de negociação. Acompanhe. Para acessarmos a ferramenta, podemos selecionar a boleta na parte inferior da tela inicial e pronto. Ou então, podemos acessar pelo menu e selecionar a opção da boleta, dessa forma. Agora, a nossa boleta está com um layout ainda mais prático e eficiente. Primeiramente, na parte superior, podemos selecionar qual o tipo de operação que queremos realizar através dos botões de compra, venda e rápida. Na parte inferior, podemos verificar as informações referentes à nossa posição e o resultado das nossas operações. Em ordens, é possível acompanhar a lista das nossas ordens enviadas ao mercado. Na parte esquerda da tela, podemos conferir o livro de preços que nos mostra a quantidade ofertada do ativo, agrupada por nível de preço. E na parte direita, temos as opções de envio de ordens da nossa boleta. No primeiro campo, podemos definir o tipo de ordem que vamos lançar, se vai ser uma ordem a mercado, limitada ou stop. Em validade, podemos definir a validade para a nossa ordem. Em estratégia, é possível adicionar alguma estratégia de negociação para a nossa ordem, como por exemplo, uma ordem oco. Em preço, podemos definir manualmente o preço de lançamento para as ordens do tipo limitada ou stop. Em quantidade, vamos definir a quantidade que vamos operar do ativo. Logo abaixo, vamos ter o botão de compra e a opção day trade para ativar ou desativar. Já na opção da boleta rápida, nós podemos conferir mais valores para os atalhos das quantidades padrões, dessa forma. E na parte inferior, podemos verificar as abas de posição, ordens e livro de preços. Aproveite o novo layout da boleta e turbine o lançamento das suas ordens no mercado. Aproveite o novo layout da boleta. Aproveite o novo layout da boleta. Aproveite o novo layout das suas ordens no mercado.